Um cão-pastor temido por sua ferocidade ficou quieto quando o garoto de dois anos acariciou sua cabeça. Lindenberg, o analista, adormeceu, ouvindo o sofrimento da cliente deitada no divã. O pedestre não se intimidou com a velocidade dos carros na avenida e atravessou, conseguindo chegar ao outro lado sem um arranhão sequer. Desorientado, o velhinho estava parado sobre as duas faixas amarelas no asfalto da movimentada avenida. Entretanto, rechaçava com energia as pessoas que tentavam ajudá-lo. E aí Entretanto, rechaçava com energia as duas faixas amarelas no asfalto da movimentada avenida e atravessava com energia as duas faixas amarelas no asfalto da movimentação. Entretanto, rechaçava com energia as duas faixas amarelas no asfalto da movimentação.